Eu queria dizer que o Simão Pedro, primeiro que é um militante histórico do PT e do movimento popular, só que atua a partir da base, mas sem sombra de dúvida se revelou um dos melhores secretários de serviços da história de São Paulo. Programas extremamente inovadores, eu vou citar alguns. As praças do Wi-Fi na cidade não existiriam se não fosse o Simão. A coleta seletiva de lixo foi universalizada graças à instalação das cooperativas, novas cooperativas e centrais mecanizadas de triagem que são as primeiras da América Latina.